Música Antes de continuar, eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante Esse vídeo aqui é de um dos dias do roteiro que a gente fez no Gelapão Para ver o roteiro completo, é só clicar aqui no card Que assim que o vídeo for ao alvo, você vai conseguir vê-lo sem pausas Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal Então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações Para não perder nenhuma aventura nova, tá? Hey, censuradas! Estamos no nosso segundo dia de roteiro pelo Gelapão E hoje a gente começou o nosso passeio colocando isso em sua para Que é bem digitado por aqui E tem esses paredões de pebre de musgo Que vai brotando água Esses paredões tem uns 12 metros E dizem que esse poço aqui que a gente está pegando Era bem fundo E aí com o tempo foi baixando a água E hoje é bem rasinho, dá para a gente andar nele tranquilamente E a água não é gelada Eu achei que ia ser muito gelada Mas vamos seguindo para a gente ver o resto do cano Dica, venham com a sandália presa no pé Assim que nem a minha Porque foi ótima tanto para cá quanto para a cachoeira Ou então aqueles sapatinhos que são próprios para a água E aí com a sandália presa no pé E aí com a sandália presa no pé Bom gente, agora que a gente já almoçou, já tá o maior sol A gente tá louca pra se banhar Viemos pra área do Rio Novo Nas margens dele tem várias prainhas E aí a gente escolheu essa aqui pra se banhar Parece bem calmo, mas eu li na internet que tem algumas correntes aquáticas Então pode ser um pouco perigoso Então a gente vai ficar bem na beira E esse rio aqui que a gente veio É um dos mais limpos do mundo inteiro Então eu tô curiosa pra ver a água dele Pra entrar realmente, ver como é que é Tchau 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 Depois de tirar fotos na Serra do Espírito Santo Fizemos uma parada estratégica no Recanto das Dunas Um bar e restaurante super original e descolado Que fica bem perto do nosso próximo destino Aqui além de abrigar a árvore dos desejos É cheio de opções pra se entreter Simplesmente adoramos Simplesmente adoramos Pra fechar este dia com chave de ouro Vamos relembrar um pouco da nossa viagem pro Atacama no Chile Porque agora chegamos em um lugar chamado de Deserto do Jalapão Ou Deserto Brasileiro Tchau 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 Tchau